Equipa Bandido, qualidade, sucesso Manan Clifat, o escor 3 a 0 e a competição vôleibol Tassa 4 de setembro, Tinenri Hunrua, Rua Nulu. Duelo entre a Armada Rua durante sete ouro, segunda-feira, e Racional Dili. Força Bandido, qualidade, mas produtivo Liu, que se jogador número igualu no Sanolorsinida, pode ir lá fobibamba Clifat, recolha vitória e o jogo nele. E a set primeiro, Bandido, qualidade, lidera 1 a 0, o ponto suru Anolorsinlima contra Sanolorsinen. Amo a set segundo no terceiro, jogo competitivo Liu, tan. Entre a equipa Rua, may be Bandido, qualidade, quando no lidera set segundo, o ponto suru Anolorsinlima. Enquanto Clifat, menos ponto Ida, o se set primeiro, o de produs, det ponto Sanolorsinlima. Quanto no ba set terceiro, han esan set ikus ba equipa Rua, ihan be, vitoria ba Bandido, qualidade, ukun tan, o ponto suru Anolorsinlima. Há foin jogo treinador equipa Bandido, qualidade, bar tetele firma Katak, resultada vitoria ne, han esan exemplo diak ba equipa Siraceluk. Maski clube ne, naram Bandido, may be, ho preparação ne be suficiente. Belehat tudo o resultado do dia que he jogunai. Prasau ne, antes, pulantolo. Debe, ame, eme, eme, segunda, ampe domingo, ampe mukaan, ame, manan, tiga, satu. Ohin, ame, manan, tiga, kosong. Nehat tudo, jeep, uba, colega Siraceluk, adoro, tetele, naram Bandido, dutele, me be, ho dungu, colega, ditele, me, kajogo, entre clubu, atau, ba, divisi dois. Nenya, ame, atudo, 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 atudo dia. Enquanto treinador klifat, argumenta Katak, derrota ne, tamba klifat, menos preparação. May be, nha parte orgulhu na fatin, ba, nha equipa, belehalau jogo, iha taça 4 de setembro, ne. Hau, golubu, tabab, lef, atudo, manan, galakon e, ahu, simu, honi, lima, ame, vatne, ita trein, los, vai lanciun, tecnici. Perba, sami, limitado, chamani, idade, a, comte, se ame, derpente tamo campo. Fua, no engatak, liuhusi, competição nacional, voleibol indor, região rodoanolu. Nebe, rea, dizia, huusi, federação, voleibol timor-leste, con naran, taça, 4 de setembro. Atu, halo, seleção, ba, clube, qualidade, hode, bele, compete, iha, liga, primeira divisão, tercera época, nebe, sei, acontece, iha, tempo, besiik. Fiki Madeira, Judas Magno, reportagem desportivas. Fiki Madeira, Judas Magno,